Os crocodilos podem ser encontrados em todos os continentes, exceto na Antártica. Eles vivem principalmente ao longo do Equador, em suas respectivas regiões. Quatro espécies vivem no sul da América do Norte, através da América Central até o norte da América do Sul, enquanto três espécies vivem em várias regiões da África. As sete espécies restantes residem principalmente no sul da Ásia, norte da Austrália e nas ilhas entre eles.